Graças e Pai, meu amigo e minha amiga, você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Maria Madalena, que foi nomeada a Apóstola dos Apóstolos. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. Maria Madalena foi uma mulher rica, influente e crucial na vida do Senhor Jesus Cristo. Ela fazia parte do grupo de mulheres que, com recursos próprios, proviam a necessidade de Jesus e dos seus discípulos e os acompanhavam nas viagens do seu ministério. Madalena não era o seu sobrenome, como popularmente é chamada. No seu tempo de vida, o conceito de sobrenome não existia entre o povo judeu. O nome Madalena, na realidade, é um adjetivo que a descreve como sendo natural de Magdala, cidade localizada na costa ocidental do Mar da Galileia. Maria Madalena é descrita no Novo Testamento como uma das seguidoras mais dedicadas do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas apresenta-nos Maria Madalena como uma seguidora de Jesus, de quem ele tinha expulsado sete demônios. Ela aparece ainda nos Evangelhos, no momento mais terrível e dramático da vida de Jesus, quando o acompanhava ao Calvário e o contemplava de longe. Ela aparece também quando José de Arimateia depõe o corpo de Jesus no sepulcro, que fora fechado como uma pedra. E foi ela quem voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido removida e correu a avisar Pedro e João. Após ser liberta dos demônios, Maria Madalena seguiu Jesus em todo o seu percurso a caminho de Jerusalém e esteve presente nos momentos-chave que rodearam sua morte e ressurreição. Ela foi testemunha da crucificação de Cristo no Calvário. Esteve presente no seu sepultamento e foi a primeira testemunha da ressurreição. Muita gente pensa que Maria Madalena era uma prostituta, mas quanto ao seu passado, a Bíblia diz unicamente que dela tinham saído sete demônios. Como o número sete é um número bíblico que indica perfeição ou plenitude, pode deduzir-se que o fato de Maria Madalena ter tido sete demônios indica a gravidade da possessão diabólica que sofreram no passado como um gravíssimo mal físico ou moral, que havia cometido a mulher do qual Jesus a curou. Essa imagem de prostituta surgiu porque em 591 d.C., durante um sermão do Papa Gregório Magno, ele tentou convencer os fiéis que o arrependimento era condição para a remissão dos pecados, como teria acontecido com Maria Madalena. Porém, nascia ali uma lenda que percorreu a história. Mais de mil anos depois, essa imagem permanece, embora rivalize com outras versões sobre quem foi Madalena. Muitas pessoas dizem também que Maria Madalena foi esposa do Senhor Jesus. Mas nos milhares de páginas escritas pelos primeiros cristãos, não aparece um só texto que afirme que Jesus tivesse casado com Maria Madalena, nem nos Evangelhos do Novo Testamento, nem nas cartas de Paulo. Todas as provas apontam em outra direção, na de que o Senhor Jesus nunca se casou. Por exemplo, se Jesus tivesse tido uma esposa, certamente não teria faltado aos evangelistas muitas oportunidades de nos falarmos disso. Os evangelistas mencionam frequentemente os parentes do Senhor, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e primos, mas nunca nos falam de uma esposa, coisa que seria muito estranha se Jesus realmente tivesse se casado. Por outro lado, o Novo Testamento nunca menciona Maria Madalena como esposa de Jesus. As mulheres que figuram nos Evangelhos estão associadas com muita frequência a homens importantes. Quando realmente houve esses homens nas suas vidas, o que chama atenção é que o nome Maria Madalena aparece geralmente unido ao de outras mulheres cujos nomes estão relacionados com homens conhecidos. É o caso de Maria, a mãe de Jesus. De Maria, mulher de Creófas. De Joana, mulher de Cusa. Mas no caso de Maria Madalena, o que chama a atenção é que, cada vez que é mencionado o seu nome, costuma-se identificá-lo como o seu lugar de nascimento, Magdala, mas nunca com o homem. Por desejo do Papa Francisco, a memória litúrgica de Maria Madalena passou a ser festa. A partir do dia 22 de julho de 2016, ela é considerada santa por diversas denominações cristãs. O Evangelho de Paulo nos diz que ser apóstolo é ver Jesus ressuscitado. E Maria Madalena ouviu, com a experiência, e ela é posta na parte mais alta da pirâmide. E é chamada apóstola dos apóstolos, porque foi a primeira pessoa que anunciou aos apóstolos a ressurreição de Cristo no dia de Páscoa. E é saudada como a primeira testemunha da ressurreição. Seja um colaborador. Colabore com o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Música Legenda Adriana Zanotto